O que passa, nação? Prontos pra mais um... Inside! Ok, ok! E hoje esse Inside tá especialzão! Olá, Fernanda! Olá, que tal? Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que eu resolvi fazer hoje um Inside Ok Ok Especial Perguntas! Mas eu não estou sozinha nessa, né? Harry Styles. Que eu sempre imagino que tá do meu lado, by the way. Não, sério. Mas eu não estou sozinha nessa. Quer dizer, agora eu tô. Mas agora não! Luba! Trouble, trouble, tru... Trou... Desculpa, eu não sou Harry Styles, mas sou a próxima melhor coisa. Que bom que você tá aqui hoje, viu, Luba? Porque você vai me ajudar nessa que é a grande missão do Inside Ok Ok, que é descobrir o que que tá se passando com essa cabeça louca dos okers. Vamos lá? Tá pronto? Mais que pronto. Nasci pronto. Uhul! Isabela Baeteiro Pergunta. Se você fosse a Beyoncé por um dia, o que você faria? O que você faria? Nossa, cara. Pera. Nada, eu existiria. Eu acho que eu acordaria assim. Ai, o que eu falei desse? Pra tudo, tipo, hoje. Ao invés de assim. Essa pergunta eu sabia que ia rolar. Imagino qual seja. É, Leonardo Moreno quer saber, na treta do VMA, você tá do lado da Taylor Swift ou da Nicki Minaj? Eu poderia passar dias falando sobre isso, sem zoeira. Nossa, cara. Então, eu sou Team Minator. Coloca uma imagem do Schwarzenegger. Eu acho que eu sou Team Zoeira. Porque no fundo, cara, essas tretas não significam nada pra mim. Tipo, daqui a pouco todo mundo esquece, ninguém vai querer saber de nada. Essas briguinhas de colegial podem ser resolvidas de outra maneira. O que é Katy Perry? Não, o tweet da Katy Perry, tipo, calou a boca. Na minha opinião, desculpa. Eu acho que eu sou Team Catupiry. Team Katy Perry. Nessa treta. Porque ela chegou bem assim, né? Com licença, Luciana. Acho muito fácil falar sobre rivalizar duas mulheres quando você fez Bad Blood e tá capitalizando com isso. Queria ver se fosse Bad Blood e sua atitude seria diferente. Quando a gente perguntou no Facebook do OK OK. Ah, você é Team Nicki ou você é Team Taylor? As pessoas ficaram assim, essa treta já acabou. Isso já era. Como você tá trazendo sua tonelha de volta. Queria deixar bem claro que a treta só acaba quando a gente quiser. Cara, eu acho que essa treta vai demorar muito ainda pra acabar. Porque o povo gosta de falar, povo eu quero dizer a gente. Sim, o povo. Pra mim é tipo o vestido que muda de cor. Eu falo sobre ele até hoje. Pra mim esse assunto não esgotou ainda. Não, amiga, aí não tem como te defender. Próxima pergunta, vai, Fernandinha, vai. Brena da Silva Dias quer saber. O que você faria com um milhão de reais, um carro e a Gaga ao seu lado? Eu faria continuação de teléfono, tipo, meio abrindo saquinho, comendo hot pocket. No pussy wagon. Eu juro, cara, eu juro que eu ia falar. Eu entraria no pussy wagon, iria até um restaurante e ia envenenar todo mundo. É melhor. Simples. Podia estar nós dois no carro, a Gaga, um milhão de reais, o hot pocket, o restaurante. Depois a gente envenena as pessoas e fica assim. Vai, Luba, sua vez. Giovanna Elpírio quer saber. Se você passasse um dia inteiro no carro com o Niall Horan, o que você faria? Cara, eu não sei, porque eu sempre me imaginei no carro com o Liam, não com o Niall. Sabe o que eu ia falar isso? Eu ia falar a mesma coisa. Eu ia ficar ligando. Eu ia falar assim, que horas que o Harry vem? Niall, você já ligou pro Harry? Niall, o que ele respondeu? Ele visualizou. Ele visualizou, é muito bom. Niall, desculpa. É, nada pessoal. A gente leva a Anitta. Próxima pergunta, Fernandinha. Lorena Caroline quer saber. Que famoso você mataria? Não, né? Pô, matar o famoso? Não. Lorena, repete com a gente. Não somos o Charles Manson. Não podemos matar famosos. Isso que ela disse e eu tentei falar junto. Amanda Lima quer saber. Você acha que o Zen vai voltar pra banda? Olha, eu acho que quando ele se cansar de ser um cara normal de 22 anos, tipo, sem dinheiro, trabalhando 9 to 5, com umas namoradas menos gatas de Little Mix, essas coisas, e quando ele for pro Celebrity Rehab e vê que isso não dá mais em nada, ele volta pra One Direction e vai ser tipo um AJ, porque eu acho que toda boyband precisa de um AJ, na verdade. Quando a notícia estourou, né, e tal, que o Zen saiu, tava mais pra Zay Out do que Zay In. Desculpa. Próxima. Martina Mizaki quer saber. O que você prefere? Mean Girls ou Branquelas? Na real, isso é a minha resposta. É fácil. Garotas malvadas, Mean Girls, claro. Eu fico meio dividido porque tem a Regina George de um lado e... Como é que o nome daquela música? If I could fall into the sky... E tem o Dan Sof na boate com... It's tricky, 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 meu. Ah, mas tem a Regina George, cara, desculpa, não. É, eu acho que é assim, só por ver a frequência do OK OK, como as primeiras escolhas de metáfora do meu cérebro são de Mean Girls, eu vou votar em Mean Girls. Ok, porque eu já ia dar uma de louca aqui e ia falar You can't sit with us. Não, Regina, wait! E é isso! Espero que vocês fiquem felizes com as nossas respostas. A gente ficou, né, Luba? Eu fiquei, pra caramba. Fiquei muito feliz que você tá aqui. Sim, só queria agradecer a você e a equipe do OK OK por ter me convidado, porque eu sou um grande fã do canal. E eu também queria dizer, lidem com isso, inimigas, porque eu sou a primeira colaboração deles. E não esquece de votar nos meus prêmios Nick, que o OK OK tem de cada categoria Webstar, meuspremiosnick.com.br, ou dá pra votar com a hashtag MPN mais hashtag OK OK. E isso com todos os artistas, você pode votar com a hashtag. Mas assim, vota, tipo, sem parar. Não, vota no OK OK. É. Vamos com calma e nas prioridades da sua vida. Isso, isso. Um beijo pra quem quiser.